Olha só essa história, pessoal. Eu fui acompanhar essa história pessoalmente. Vocês devem ter visto aí uma operação lá da DEIC, onde um homem foi preso. Ele é suspeito de extorquir uma família. Esse rapaz aqui foi vítima de assassinato em junho do ano passado. O rapaz morava em Trindade. Ele foi morto, provavelmente por causa de dívida de droga, um negócio assim. Só que esse inquérito viraram dois. Um na DIH e outro na DEICS. Sabe por que ele foi para a DEIC? Porque teve uma questão de uma extorsão. Extorsão mediante um falso sequestro. Que história é essa? Você acompanha comigo agora no Cidade Alerta. Põe na tela. Uma família despedaçada. Eu fiquei essa dúvida na cabeça da gente. O porquê de tudo isso? Ele era um menino de coração, era um menino feliz, alegre. Isso depois que Pedro Moreira da Silva Neto, na época com 23 anos, foi brutalmente assassinado. O crime foi no final de junho do ano passado. Era final de junho de 2022. O Pedro tocava um pit dog ali na área da casa dele, em Trindade. Ele tocava junto com o irmão e também com o pai. Ele era o filho mais novo de três filhos daquele casal. No domingo, ele teria saído da casa da mãe dele, falando que ia buscar alguma coisa na rua e tal, e não voltou para abrir o pit dog. As horas foram passando, a mãe foi ficando preocupada quando ele teria ligado para ela. Falando, olha mãe, minha moto está presa aqui. Prenderam a minha moto, sem justificar, falar se era polícia ou se era pessoas. E eu preciso de dois mil reais, porque eu estou devendo dois mil reais. Nisso, ela disse que não tinha o dinheiro. Passado um tempo, ele liga novamente. Mãe, estão com a minha moto. É uma dívida de dois mil reais, eu preciso para liberar ela. A mãe dele falou, olha, vem para casa. Depois a gente vê tudo. Na verdade, ele estava com uma moto, com a bis, que inclusive era dela, da mãe dele. Ele estava nessa região aqui do Parque Oeste Industrial, num galpão, perto de uma área de mata que fica a poucos metros daqui. A família não conseguiu levantar o dinheiro a tempo que o pior acontecesse. Os familiares estavam procurando o Pedro Neto. E nisso, inclusive, pediram reportagens na televisão. Nas reportagens, o contato da mãe do Pedro Neto foi divulgado. E é aí que esse estelionatário, totalmente maldoso, sem escrúpulos, sem vergonha na cara, começa a extorquir a família. Na verdade, pedir dinheiro se passando pelo sequestrador. Pedro Neto já estava morto. Passei os mil reais na hora, por pix, e fui para o combinado. E pediu mais sete cento, foi onde eu passei mais sete cento para ele. A gente estava com tanta esperança dele estar vivo. Então, assim, a gente correu atrás, tudo, para poder salvar ele, ter ele o mais rápido possível. E a pessoa veio e faz uma coisa dessa. E aí fica essa dor na cabeça da gente, o porquê de tudo isso. Uma maldade sem tamanho, contra uma mãe que já estava passando a maior dor do mundo. Eu não tive nenhum terro do meu filho. Eu tinha colocado o caixão fechado. Eu só fui descobrir dois meses depois. Meu filho, mesmo se eu despeguei a descobrir no dia, não tinha como. Eles queimaram o meu filho. Portanto, são duas investigações, dois inquéritos. Um apurando a morte, o homicídio, guiado pela delegacia que investiga homicídios, a DIH. Este que, inclusive, terminou com o indiciamento de 11 pessoas, duas foragidas e nove foram presas. E o outro inquérito, que estava sendo conduzido pela DEIC, Delegacia de Investigação Criminal, no departamento UGAS, o grupo antissequestro. No caso, dessa extorsão, mediante um falso sequestro, feita contra essa família. Investigação essa, que acarretou no dia de hoje, na prisão deste homem, no Jardim Goiás, aqui em Goiânia. E agora, a polícia quer saber se mais pessoas participaram desta extorsão e também se este homem preso hoje não tem ligação com a efetiva, ligação real com o assassinato de Pedro Neto. O que nós vamos investigar a partir de agora é se essa pessoa que foi presa tem ligação com a autoria do crime ou recebeu essa informação dessas pessoas e utilizou aí a fragilidade da mãe para receber um dinheiro. Para piorar, boa parte das pessoas envolvidas no assassinato está solta. O delegado informou que são 11 pessoas que participaram. Duas estão foragidas, desde o início estão foragidas. E nove estavam presos. Desses nove, seis foram soltos. E três continuam presos, mas por outro crime. E os outros seis já foram libertados. Liberaram eles no sábado. Ela quer justiça, mas não acredita que verá. Para justiça, o Brasil é difícil. Eu não sei, eu vou correr atrás, mas é complicado.